Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Oráculo Floral. Enquanto baralho, este vídeo em homenagem à minha grande mãe querida, mãe querida. E já caiu. E a música preferida dela é O deserto que a atravessei. Ninguém me viu passar. Estranha e só. Nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você. Tão perto de chegar. Onde você deve estar. Isso se chama gentian. Gentian está ligado ao pessimismo. Ou aquelas pessoas que normalmente acham que tudo vai dar errado. E, portanto, as coisas acabam por dar errado. Porque a energia positiva gera coisas positivas. Portanto, bora lá deixar o pessimismo do lado. E esta essência ajuda imenso nisso. Tá bom? Beijo, mãe. Mamãe te amo. Amo. Amo.